Glória a Deus, o pastor Genivaldo está com oportunidade e uma oportunidade a mais para a congregação do Fio, viu pastor Genivaldo? Graças a Deus, salva a Mãe da Igreja com a paz do Senhor Que alegria né, poder estar aqui nesse dia, um dia de festa né Quero cumprimentar aqui o nosso presidente, o nosso pastor Uida Marques e o pastor Arlene né Cumprimentando a Ele, cumprimento a todos né, meus companheiros que estão aqui Meus amados irmãos, é muito gratificante poder chegar aqui nesse dia Dia de culto de Santa Ceia Porque o texto diz todas as vezes que vocês participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Relembra a morte do Senhor, até que Ele venha para nos buscar Aleluia, é certo que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja Eu creio que todos estão firmados nessa promessa Que é morar na Nova Jerusalém Aleluia, eu sempre que medito na Palavra do Senhor Quando nós vimos Jesus ensinando os seus discípulos E dizendo a eles, olha é necessário que o filho do homem padeça E que sofra Mas que esse sofrimento Veio trazer refrigério para a minha alma E para a tua alma nesse dia né Porque chegamos aqui Porque Ele derramou sangue na cruz do Calvário Para nos fazer mais que vencedor Aleluia E eu ainda hoje Quando abri o celular de manhã A minha filha postou uma fotinha né, do meu pai e da minha mãe junto Que ambos já faleceu os dois E eu naquele momento chorei E alegrei na presença do Espírito de Deus Porque estou aproveitando o que eles me ensinou Servir a Deus de todo o coração E apresentar a Ele com alegria Nas oportunidades que nós temos Amém? Que Deus abençoe Amém? Amém?